Escuta a minha flor nesta guitarra Que bordonei enquanto canto a meia voz Minha garganta quer ter dizer um segredo Que tenho medo de contar se estamos sós Não te ofereço a não ser o que não tenho Herança alguma que não seja o meu amor A anca lisa de um cavalo no horizonte Onde a boeira se ilumina no sol pôr Amorosa, amorosa Amorosa, linda flor Amorosa, amorosa Amorosa, linda flor Um cavalo, um poncho, uma guitarra E a paisagem do meu pago É o que eu te trago pra pedir o teu amor Um cavalo, um poncho, uma guitarra E a paisagem do meu pago É o que eu te trago pra pedir o teu amor O que eu te trago pra pedir o teu amor? Amorosa, amorosa, amorosa Quando me abana a asa negra num sombreiro Amorosa, 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 amorosa Amorosa, amorosa, linda flor Amorosa, 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 amorosa Amorosa, 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 amor